Hello, Kidding Garden Tree! Oi, meus aluninhos do Jardim 3, tudo bem com vocês? Vamos pra nós numa aula de hoje? Os alunos da Teacher Nazaré, dia 13 do 11, a atividade, e a atividade da turma da Teacher Juliana é dia 16, ok? Vamos ver o que tem pra fazer aqui, são duas atividades. Link the names to their names, to their... Link the animals to their names. Eu já falei o contrário, vamos lá, você vai ligar os animais aos seus nomes, só que os nomes estão escritos no sombreado aqui, que você tem que fazer também, tá? Então vamos começar escrevendo o nome dos animais. Vamos lá, o primeiro é o Kangaroo, ok? Kangaroo, que é o O, fazendo o O, um de cada vez. Depois é o Cão. Vocês lembram traduções dele, gente? Eu ensinei já, hein? Tem o Fox. Olha lá, depois do vídeo de vocabulário, pra ver e lembrar a tradução de cada um desses, ó. Cat. Cat é fácil, né? O Lion, que é um animal que eu amo também, que é o Gato e o Leão, né? Em português. Ó, traduzi já, dois, hein? Zibra, que parece com português. Olha o Z, como é? Maiúsculo. O E, o B. Agora o R e o A. E pra terminar, o Dog. Dog nem precisa de tradução também, né? Hum, já temos aqui, desse lado aqui, as fotos. Aí a gente tem que ligar o animal ao seu nome, né? Por exemplo, Zibra. A Zibra tá aqui, ó. Isso, vai ficar bem bonito, hein? E o Dog, né, cachorro? Nós vamos ligar o desenho do cachorro ao seu nome, tá? Mais um, hein, que é o Fácil também, que eu já ensinei, que é o Cat, ok? Vocês vão fazer com os outros quatro que sobraram, tá bom? See you next class. Bye, bye.